Salve, meus linhados! Pra quem não me conhece, sou o Chico e pra quem me conhece, eu também sou o Chico, beleza? E hoje eu tenho pra vocês o top 1 time BR, que é o Dolce, beleza? O Dolce atualmente é o melhor time do Brasil, fechou? Vamos dar uma olhadinha aqui nas runas dele, ó, ele tá vindo aqui de... Aere, Manto de Nimbus, Foca Absoluto, Tempestade Crescente, ai meu Deus, Golpe Desleal e Caça Suprema, fechou? Vamos ver o que o Dolce tem pra oferecer aí pra gente, beleza? Beleza? Rapaziadinha, metazinha de 300 likes pra gente trazer o top 1 time World, caso vocês queiram, tá bom? Se inscreve no canal, quero só lembrar pra vocês uma coisa bem importante, agora dá pra você se tornar membro aqui do meu canal, beleza? A partir de 5 pilas por mês, você pode se tornar membro e participar de campeonatinhos mensais, valendo 5k de RP, inclusive dia 14 agora, 14 do 11, 14 de novembro, vai ter um campeonatozinho, fechou? Então tem outros planos também, tem planos mais caros que te dão mais coisas, mas a partir de 5 reais você pode se tornar membro. Só clicar no... Tornar ser membro aí, fechou? Bora de dá-lhe aqui então, vamos ver o Dote em ação. Lembrando pra vocês que eu faço live na Twitch todos os dias a partir da meia-noite e é isso aí, cara. Como já diria o Corbucci, bora que eu tô com fome! Metjupzinha contra a Orne, qual que é o esquema? O Orne tem 3 skills, eu vou mostrar e vou ler ela pra vocês. A primeira é esse negócio que ele taca, ele taca linha reta. Se esse negócio passar por você, ou no meio do... ou você tiver no final dele, o negocinho subir, tu vai tomar dano, então é bom você sempre ficar se movimentando. Pá, pá, beleza? Esse é o Q dele. O W dele, ele fica cuspindo fogo. Cospe fogo, tá ligado? Cadê aqui, ó? Esse é o Q dele, o W dele. Deixa ele dar o W dele, que aí eu vou... que eu leio o W pra vocês verem quanto de dano dá. Eu acho que ele não vai usar, né? Beleza, mas aqui. Ó, ele fica cuspindo fogo. Ah, ele não pode tomar stun, não pode tomar nada nesse período, tá? E no último sopro que ele dá... Nossa, muito dano. No último sopro que ele dá, os campeões se tornam frágeis. Se ele dá um ataque básico, ele dá mais dano ainda. É isso mesmo. Se ele dá um próximo ataque... não, desculpa. Um próximo efeito que deu algum tipo de stun. E o E dele, ele... Ele dá uma investida. Aí, se ele bater nesse bagulho aqui que ele deixa no chão, ou na parede, e o cara estiver perto, o cara toma stun. Beleza? Então, basicamente, o Orn é um campeão de você desviar das skills dele. Se tu desviar das skills dele, tu tá suave. Se tu não desviar, vai dar ruim, amigão. Fechou? O Dodge tá controlando bem a wave aí. Deixou ele puxar. Não que ele pudesse evitar também, né? Um Orn. Fechou? Vai fechar. Isso, perfeito, perfeito. Maravilha, rapaziada. Vamos vendo aqui. Nossa, cadê meu óculos, rapaziada? Eu tô meio ceguinho, cara. Mas vamos continuar aqui, então. Então, basicamente, dessa forma que você joga contra o Orn, beleza? E ele tá jogando muito bem. Ele tá frisando aqui a wave, porque ele precisa de punir o Orn. Então, tipo, é bom isso. É bom a wave onde ele tá pro Dodge. Porque se o Orn vir farmar, ele dá uma punida. Isso, pá, mata, tá? Nossa, não vai matar, não. Beleza. É, o Orn vai dar B e volta de TP. Agora, o Dodge tá começando a formar uma big wave. Hum, perdão, cadá. Tá começando a formar uma big wave. Vocês conseguem pensar? Que isso? Mas aí, se o Orn tá na Disney. O Orn vai acabar sendo solado, rapaziada. Era só ele dar B e volta de TP. Volta regenerada. E tentar forçar alguma coisa ali, mano. Na real, também dá pra ele ficar, né, cara? Mas, tipo, tem a chance dele tomar um... 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 Um dive. Tudo bem que o Kain tá lá no bot. Mas ele não sabe o Kain tá no bot. Mas, tipo, tem a chance dele tomar um... Teria uma chance dele tomar um dive, tipo, e perder muito gold, tá ligado? Muita experiência, ó. A visão dele. Ele toma um dive fácil, fácil aqui. Mas bora lá. Vamos ver aqui que agora eu tô ansioso. Nossa, verdade. Faz tempo que eu não trago o Top 1 Rise, hein, mano? Tô nessa de trazer todos os Top 1 World. Rapaziadinha do mal, se liga só. Galera que estiver assistindo isso aqui quando for vídeo. E galera que estiver assistindo isso aqui ao vivo. Peço pra vocês de coração, cara. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Às vezes você acha que você tá inscrito e você não está inscrito, tá ligado? A gente tá com a meta aí de bater 100k de inscritos até o final do ano. Caso eu consiga bater 100k de inscritos até o final do ano, eu vou conseguir uma parceria insana, tá ligado? Então tá aí a forma de você ajudar o Xigão. Então, sei lá. Eu tô soltando todos os Top 1 World. Pega um vídeo de Top 1 World e manda pro seu amigo que fala assim. Ah, você que é mono e aço. Pega o Top 1 e aço e manda pra ele, tá ligado? E etc. E o mais importante, verifica se você tá inscrito no canal. Beleza, rapaziada? Que isso é bem, bem importante mesmo. Hum... Esse pau do Dottie tá morto. Trolou. Ai. Tá vivão, tá vivão. Pode virar, pode virar, Dottie. Tá se manda, Dottie. É, não podia virar não. Se ele virasse, ele morria. Ainda bem que ele não me ouviu. Nice! Ai! Ok. Ok. Double kill. O único problema é que agora a wave que ele vai perder, meu amigo, né? É brincadeira. Se a Zoe fez fértil, a Zoe puxa aqui pra poder fazer o Dottie perder muita wave. Obrigado. Isso aí, Zoe. Tá no dream, tá no dream. Perfeito, perfeito. Dá-lhe só no capricho. Agora o Dottiezinho voltando pra lane. Tá ali com sua máscara assustadora, beleza? Vamos ver o que ele tem pra oferecer aí. Vamos lá, ó. 2.600 de gold, já 1.900 aqui pro Dottie, hein? Vamos vendo aqui. Não tem bem dia ou hora pra trazer os top em hoje, não, cara. Eu vou estar trazendo todos até o final do ano. O que eu recomendo aí, até que eu já falei, mano, é se inscreve no canal, mano. Verifica se tu tá inscrito aí, se tu não tiver, já se inscreve. Deixa sempre o like nos vídeos, tá ligado? Pra eu saber que vocês querem que eu continue trazendo. Que aí, até o final do ano, eu falei que é uma promessa. Nossa meta de like pra todos os vídeos é 300. Sempre tiver batendo 300, sempre, sempre batendo 300, eu vou trazer todos os top em um world. E depois, os que mais tiverem likes, eu vou estar trazendo de novo, tá ligado? E é isso aí, bora de dado. Só bora no trabalho que você acha pras crianças. Só bora. Vou movendo aqui. Itique. Dale. Toma mais. Sapeca. Isso, pai, ele mata, hein? W. Ah, não vai matar porque não tem Ignite. Ah. Ainda bem que o Orn não sabia que ele não tinha Ignite. Nossa, ele tá morto. Se pá, hein? Coitadinho do Dot. Pegaram o Dot, rapaziada. Nossa, ele perdeu uma wavezinha gorda, hein? Perdeu uma wavezinha gorda. Perdeu uma wavezinha caprichada, rapaziada. Coitado, mano. Nossa, ele conseguiu roubar o... Se ele matar ainda, adeus. Meu amigo! Rotou e ainda matou. Ai, coitado. Ai, coitado. Nossa. Só acho que os caras erraram. Nossa, linda, 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 linda. Linda bola, cara. Já vai fazendo aqui também o Aronguejo. Que maravilha, cara. A buildzinha que ele tá indo. Ele tá indo pra uma Liandres, né? O que dá pra se entender, já que ele tá contra um Orne. Nossa, linda bola. Ih, vai cagar de novo ali, ó. Nossa, vai cair de novo no outro cocô, ó. Ah, não caiu no cocô por muito pouco. Mas tá safe. Tá em casa. Matou. Só no Darlene. Infelizmente ali o... Infelizmente não, né? Infelizmente pro Orne, né? Pro Dot, infelizmente. O Orne ainda não tem nenhum item de resistência mágica, né? E quando tiver, o Dot já vai ter a Liandres. Ainda bem. O Dot vai dar uma caribada aqui. Vai conseguir levar uma barricadinha só. Vai ser uma barricada. Diz que eu ia me dar catapa ainda? Não, não é vida catapa. Menos mal. Problema que agora é que o Dot vai ter que perder o Wave. Ah, cagou ali, ó. Quanto de vida tá tirando? Ah, pouco, ó. Nem 200. Mas qual a Liandre? Meu amigo, quem te viu, quem te vê, hein? Quem te viu, quem te vê. Liandre e botinha de penetração. Vai ser um estrago, um arraso, hein? Bora de dá-lo aqui, então. Bora no trabalho. Agora, agora vai machucar. Nossa senhora. Ô, o Liandre é um item que é muito roubado, rapaziada. Muito broken mesmo, cara. Vamos vendo aqui. Não quero nem ver o Orne pisando no cocô. Se pisar no cocô, já era, mano. Quero nem ver, mano. Pisar no cocô, mano. Já era, já era. Que a passiva da Liandre vai vir como? Estralando. Ó, tem muita gente que não sabe, né? Como que a passiva da Liandre funciona. É assim que é o esquema, ó. Qualquer habilidade, você vai dar dano no cara. Tá vendo aqui, ó? 1,5 da vida máxima do alvo por segundo. Porém, se o cara tiver com o movimento debilitado, stunado ou com slow, você vai dar mais dano ainda. Então, é dano sobre a vida do cara, tá ligado? É dano mágico sobre a vida do cara. Então, coitadinho do Orne. O Orne, né? Ainda foi pra capa de fogo solar de first, cara. Coitadinho do menino, cara. O DOT não vale a pena ele ficar arriscado pra forçar a tower. Ele já não tem mais barricada. Se tivesse barricada, até valeria a pena, tipo, você ter o risco de morrer, mas pegar umas barricadas. Então, ele deu um B corretíssimo. Vamos vendo aqui. Nossa, mano. Vamos dar uma olhadinha, cara. Tá com quanto por cento de CDR já o último? Zero. Tá ótimo. Tá com nada. Nada de CDR por enquanto. Essa é a build de zero CDR. Nossa, mano. Que estraga, hein, amigo? Essa é a build de zero CDR, né, cara? A build seja a build da Liandrezona de cara. Build boa contra a tanque. Hit o quê? Nossa senhora. Machuque, hein, meu amigo? Vai ficar invisível aqui. Nice. Ele sempre caiu nessa jogadinha, ó. Ele vai só tomar ultzona no pé. Coitado do cara, mano. Coitado do cara, mano. O cara foi atropelado, mano. Coitado dele, mano. Mano, é muito insuportável jogar contra a Team Top. Sem brincadeira, rapaziada. É muito insuportável, rapaziada. Muito insuportável. Ó, já fequei agora para um amplificador e para uma varinha explosiva. Vamos vendo aqui. Vamos vendo aqui. Vamos vendo aqui. O cajado do vazio. Fechou um cajadão agora. É build zona para dar dano em tanque mesmo, cara. Não tem essa. Nossa, foi quase metade da vida da Lilia. Nada de build CDR. O QZ matou. Nossa. Nossa. Hit Q. Nice. Flash Hit Q. Não tem erro, mano. Tá muito forte. Essa build aqui é build para dar dano, rapaziada. Não é build CDR, não. Então, mano. Pisou no cocô. Acabou, velho. Build para dar dano bruto. Dano bruto. Beleza? Bora ver aqui. Vamos ver aqui. em mãos. Vamos vendo. Nossa. Meus amigos e amigas, o que foi Wilson, velho? A gente pode ter um Baron agora. Um drag. Ou um FF, né? Que foi o que teve. Então, rapaziada. É isso aí, cara. Sem tirar nem pôr. Sem botar nem colocar, mano. Eu espero aí que os senhores tenham curtido. Se vocês curtiram, não esqueçam de se inscrever. O canal vai aparecer meu logo aqui ao lado. Não esqueçam de outros vídeos maravilhosos que eu já tenho pra você. Tamo junto. As meus ninhas dos meus mais sinceros. Isso sim, já. Os valeu, irmão. Não esqueçam de se inscrever.